e aí e aí e aí e aí a iluminação falou e aí e não apaga a luz de cima e aí 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 agora tu tem que olhar para a câmera veio tem que olhar para 800 vibe e aí 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 e aíi e aí e aí e aí e aí pra chamar inscrito inscrito, inscrito bora Vitoria, bora fala sério agora eu tava falando, mas talvez eu te explicar bora olha pra câmera você vai falar agora? eu vou começar bora bora eu gostei bora tchê tu quer me derrubar no primeiro vídeo bora e aí sejam bem vindos ao nosso canal esse é o primeiro vídeo do nosso canal de tanto vocês pedirem saiu né? demorou mas saiu e hoje vai ser um vídeo rápido, um vídeo simples só mesmo pra falar da gente, quem é a gente pra quem não conhece pra quem ainda não segue a gente lá no Instagram que é esse aqui e o de Carla que é esse aí agora deu bom e minha mãe chegou pra trabalhar oi 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 gente, meu nome é Carla, tenho 21 anos faço psicologia moramos no entro do do javaquara e é isso eu só não faço nada da vida vou abrir uma loja agora e é isso não tomando banho pode levar um abraço aqui porque eu vi tudo estava. Ai! Pô, rapaz. Eu sou o moleque doido, vocês já me conhecem há muito tempo, e é isso. Eu moro aqui também, porque aqui é minha casa, vocês estão vendo que a gente está gravando. Se eu não morasse aqui, não ia estar. Eu corto essa parte. É... Eu sou o moleque doido. Eu sou o moleque doido, Caio Novaes. Muitos de vocês já devem me conhecer lá pelo Instagram. E é isso aí. A gente, nesse canal, a gente vai estar gravando alguns vídeos, a gente vai tentar trazer um pouco mais do que a gente leva para o Instagram. Porque como no Instagram são vídeos curtos, a gente vai tentar fazer algumas coisas maiores, alguns vídeos maiores. Porque tem muita coisa que a gente grava que não tem como ir para o Instagram, porque não tem como postar lá. Porque os vídeos tem que ser curtos. E aqui a gente tem uma liberdade maior. a gente vai poder fazer vídeos maiores, vai poder fazer outros tipos de conteúdo que não dá para fazer no Instagram. Então é isso, gente. O vídeo de hoje é um vídeo rápido, um vídeo curto. Espero que vocês tenham gostado. E a gente espera conseguir levar para vocês um pouco de alegria, tirar um sorriso de vocês num dia difícil. e é isso, a gente está aqui. E se você não me segue lá no Instagram, siga lá no Instagram. Valeu, beijo e fui. Tchau, meu povo! Tchau, meu povo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!